Voltando ainda na questão de monergismo e cinegismo. Como eu falei, ênfase na questão da glória de Deus. No final de tudo, o que o monergismo está dizendo, a maneira de pensar a reformada sobre a salvação, é a maneira bíblica. Ou seja, a salvação vem de quem? De Deus. Vem do Senhor. Embora sejamos responsáveis, e isso é claro também na Escritura, não há nenhum tipo de contradição nisso, ainda assim, em última análise e sendo realmente fiel ao que a Escritura diz, Deus é quem salva. A salvação vem dele. A salvação é plano dele. É ele quem executa a salvação. A missão de salvar é dele, não é nem nossa. Nós temos uma comissão. A missão é dele. Então, a salvação vem de Deus. É ele quem produz salvação. Do contrário, se o homem tivesse alguma condição de fazer alguma parte, de tentar de alguma maneira resolver o problema, ou de cooperar de alguma forma, seria necessário que Deus enviesse seu filho? Que Deus, se fizesse carne para nos salvar? Se fizesse homem para nos salvar? Não. A encarnação de Cristo, o seu nascimento, é uma prova cabal de que o homem nada podia fazer por si mesmo. Nada pode fazer por si mesmo. E isso realmente é tão claro na Escritura Sagrada. Todo o relacionamento de Deus com o seu povo, em toda a história. Porque eu, como reformado, não vejo a Bíblia de maneira dicotômica, não. Eu não vejo duas religiões na Bíblia. Para mim, só tem uma religião apenas. Ela atravessa fases diferentes, mas é um só povo de Deus. E a raiz, a essência de sua teologia é a mesma. A salvação que vem de Deus, certo? E que chega até o homem, pela graça de Deus, quando Deus dá fé a este homem, ou seja, capacita este homem para confiar em suas promessas, então, o justifica por meio dessa fé. Então, está aí. Está baseado nisso. Então, quando nós falamos de monergismo, estamos falando sobre aquela religião essencial da Bíblia, revelada no Éden, e que se desenvolveu em toda a história da redenção. Basta ler Gênesis para perceber o seguinte. Deus criou o homem, lhe dá todos aqueles bens no Éden, faz um acordo, um pacto, ainda que a palavra pacto não apareça lá, em Gênesis mesmo, embora apareça nos profetas, mas não aparece em Gênesis, mas você percebe claramente um acordo pactual ali. E o que acontece? Ele dá tudo a esse homem, e o acordo é, não pode pecar. Se você pecar, morre. Você vai perder tudo isso. E, de fato, o homem cai. E, quando o homem cai, o homem não toma uma atitude cinegista. Você não está vendo o cinegismo no homem. O homem não vai até Deus para resolver o problema, para tentar fazer um tipo de acordo, um novo acordo. Olha, não pode ser o seguinte, eu sei que eu errei, mas vamos tentar resolver isso aí? Não. O homem foge. É a reação natural. E Deus é quem vai até o homem, com sua graça e misericórdia, operando, ao mesmo tempo, sua justiça, porque eles recebem punição e são expulsos do reino de Deus, mas também eles recebem uma palavra de graça, o proto-evangelho, a promessa sobre o filho. Então, Deus faz isso. E ainda cobre a nudez do casal. Ou seja, ele derrama sangue de animais ali. Há um sacrifício para cobrir a nudez do casal. Como pele de animais, então, veja, eu estou vendo ali um sacrifício para a remissão de pecados, para cobrir a nudez do pecado, e ainda a promessa de salvação. Deus mesmo é o primeiro a evangelizar o homem caído. Então, Deus é quem está operando isso. Ele é quem está prometendo, Ele é quem está realizando, Ele é quem está fazendo tudo na história. Nesse sentido, a salvação vem dele. Essa é a religião única verdadeira. É aquilo que nós vemos na palavra de Deus. Quando pensamos no cinegismo, o cinegismo é um rompimento dessa religião. Porque o cinegismo, por mais que tenha essa roupagem evangélica, protestante, ainda assim, o cinegismo, ele, em essência, é igual a qualquer tipo de religiosidade histórica, não é pagã. Ou seja, a ideia de que o homem coopera, não é uma coisa própria do arminianismo, mas a ideia de que o homem coopera, e tanto faz o tipo de caminho que você segue para explicar isso, mas o homem coopera, o cinegismo em si, é presente nas religiões pagãs. É uma coisa comum para o homem. Entende? Nós nem tratamos isso como fé, porque é uma coisa comum ao homem. Qualquer pessoa pensa assim. Até pessoas que não são cristãs, que não foram instruídas em teologia, elas vão entender que se eu for uma pessoa boa, por que Deus me condenaria? Entende? Então isso é uma coisa que está no coração do homem realmente. É achar que pode, de alguma maneira, cooperar ou resolver o seu problema diante de Deus. Logo, o cinegismo, ele é sim, essencialmente, um rompimento dessa teologia única que a Escritura ensina sobre a salvação do homem, que é o negista. Então veja que é muito além de um debate filosófico, teórico, cara, tem uma essência muito profunda na Escritura sobre a história da redenção. A salvação vem do Senhor. Beleza? A salvação vem do Senhor.